A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados. E diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Querido irmão, querida irmã, começamos hoje o mês de maio, hoje é o dia do trabalho, celebrado internacionalmente, mas para nós na igreja, hoje é o dia de São José Operário. São José, esposo da Virgem Maria, patrono da igreja, ele recebeu uma missão importantíssima de ser o guardião de Jesus e de Maria. Pai adotivo de Jesus, esposo de Maria, São José é celebrado solenemente na igreja duas vezes por ano. No dia primeiro de maio, hoje, ele é celebrado como São José Operário. No dia dezenove de março, ele foi celebrado como patrono da igreja e esposo da Virgem Maria. No dia de hoje, nós ouvimos a palavra que nos coloca diante de um Jesus que era, quem sabe, muito simples ao olhar dos seus conterrâneos, das pessoas que viviam ao seu lado ali em Nazaré durante aqueles longos anos. E Jesus volta a Nazaré, muito comum, muito simples, só que isto expressa exatamente o mistério da encarnação. Deus veio viver do nosso jeito, trabalhou com as suas mãos, do mesmo jeito que todos nós, foi operário, simples, convivente, esteve junto com vizinhanças, com pessoas às quais ele quis bem e às quais ele anunciou e testemunhou a boa nova do Evangelho. É palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti